Olha quem tá chegando, o Iuri e o Malharu Trazendo um beat novo do Raga com pancadão Ela rebola no contorno da batida Olha esse swing, desce até o chão Olha quem tá chegando, o Iuri e o Malharu Trazendo um beat novo do Raga com pancadão Ela rebola no contorno da batida Olha esse swing, hit de verão Baila comigo, baila comigo Baila comigo no Raga com pancadão Baila comigo, baila comigo Olha esse swing, desce até o chão Baila comigo, baila comigo Baila comigo no Raga com pancadão Baila comigo, baila comigo Olha esse swing, hit de verão Essa dança é maluca Ela para onde passa Danada, treme a bunda Rebola e não disfarça Essa dança é maluca Ela para onde passa Danada, treme a bunda Rebola e não disfarça Baila comigo, baila comigo Baila comigo no Raga com pancadão Baila comigo, baila comigo Olha esse swing, desce até o chão Baila comigo, baila comigo Baila comigo no Raga com pancadão Baila comigo, baila comigo Olha esse swing, hit de verão Olha quem tá chegando, o Iuri e o Malharu Trazendo um beat novo do Raga com pancadão Ela rebola no contorno da batida Olha esse swing, desce até o chão Olha quem tá chegando, o Iuri e o Malharu Trazendo um beat novo do Raga com pancadão Ela rebola no contorno da batida Olha esse swing, hit de verão Essa dança é maluca Ela para onde passa Danada, treme a bunda Rebola e não disfarça Essa dança é maluca Ela para onde passa Da danada, treme a bunda Rebola e não disfarça E aí, Iuri Essa tá tão pesada Que o futuro virou presente O presente virou passado É, meu beijo Se não for pra ser avançado Mas nem sai de casa Tu conhece o Malharu? Essa já foi, viu? Baila comigo, baila comigo Baila comigo no Raga com pancadão Baila comigo, baila comigo Olha esse swing, desce até o chão Baila comigo